Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos ter a nossa terceira aula sobre transistor funcionando como amplificador de sinais elétricos. Conforme já expliquei para vocês na primeira aula, tem várias dúvidas ainda dos nossos alunos, nossos seguidores a respeito de transistores como amplificadores de sinais elétricos. E nós vimos que o transistor deve ser polarizado numa forma intermediária entre chave ligada e desligada para poder amplificar os sinais que são aplicados nele. E no outro vídeo eu falei para vocês que existem três formas de você ligar o transistor para ele amplificar. Você pode ligar ele na configuração de emissor comum, onde o sinal entra na base e sai no coletor. O sinal entra na base e sai no coletor invertido. O ganho do transistor emissor comum depende da relação entre o resistor de coletor e o resistor de emissor. Nós temos a base comum, que o sinal entra no emissor e sai no coletor. O ganho é maior, porém o ganho não é determinado da mesma forma. Existe uma outra fórmula para determinar o ganho do transistor como base comum, mas só que eu não vou colocar aqui nessas aulas. A gente pode colocar em um outro vídeo mais para frente. E também nós podemos ter a configuração de coletor comum. O sinal entra na base e sai no emissor, como é o caso desse circuito aqui. O sinal do gerador vai entrar na base e vai sair no emissor e o coletor vai ligado direto na linha de mais B, no caso do transistor NPN. Se fosse PNP, o sinal entraria na base, sairia no emissor e, nesse caso, o coletor do transistor NPN estaria ligado ao terra ao invés de estar ligado ao mais B. No caso aqui é ligado ao mais B porque é o transistor NPN. Pessoal, no emissor comum, o sinal não tem ganho de tensão. Então, o sinal entra o mesmo tamanho, vamos ver aqui, olha lá, 100 milivolts pico a pico e sai 100 milivolts pico a pico. Entra 100 milivolts pico a pico, sai 100 milivolts pico a pico. Não há ganho de tensão no sinal no amplificador coletor comum. Só que há ganho de corrente, não há ganho de tensão, mas há ganho de corrente. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Vamos colocar aqui um amperímetro. Deixa eu colocar maior aqui para vocês enxergarem melhor o número. Na base do transistor, vamos ligar o circuito. A corrente média na base é de 71.5 microampere. Inclusive, você pode ver que o sinal faz a corrente variar dentro desse intervalo de 71.5 microampere. Uma corrente muito pequena. Agora, olha no emissor, essa mesma variação. Olha no emissor aqui. Aqui. Olha aqui. Eu pus o lado errado. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. 12,4 miliamperes. Então, na base, era 71.5 microampere. No emissor, é 12,4 miliamperes. Então, quer dizer que o sinal, ele tem a mesma... Olha lá. Ele varia em torno de 12,4 miliamperes. Então, quer dizer o seguinte. O sinal que entra na base no emissor sai do mesmo tamanho em termos de tensão, mas a corrente é diferente. Corrente na base pequena, é na faixa dos microamperes. E a corrente do emissor é na base dos miliamperes. É bem maior. Tá? Então, o amplificador, esse amplificador aqui, coletor comum, ele também recebe o nome de buffer. Ele é um amplificador de corrente. Ele não dá ganho de tensão. Ele dá ganho de corrente. E se ele dá ganho de corrente, ele dá ganho de potência também. Olha só. Eu tenho aqui o mesmo circuito, só que aqui eu estou usando um aparelho chamado wattímetro. Ou wattímetro, né? O wattímetro. O wattímetro é um aparelho que mede potência elétrica dos circuitos. Pra isso, você liga ele como voltímetro, como amperímetro, e ele faz uma multiplicação entre a corrente e a tensão e indica o valor da potência no display dele. Tá? É uma frescurinha a mais que tem nesse multisim. Então, aqui na base do transistor, o voltímetro eu ligo em paralelo com a tensão. O positivo dele eu ponho na base do transistor e negativo no terra. O amperímetro eu coloco em série com a alimentação do circuito, sendo que o polo positivo eu coloco aonde a tensão está vindo, no caso, a tensão está vindo dos resistores, aqui do meio dos resistores, a tensão está vindo do meio dos resistores, e o negativo eu ponho pra onde a tensão está está indo. Está indo pra base do transistor. Então, está vindo dos resistores e indo pra base do transistor. E aqui na saída? Na saída, que é o emissor do transistor, o voltímetro eu ponho no emissor, positivo, negativo no terra. O amperímetro, o positivo, eu coloco da onde a tensão está vindo, neste caso, está vindo do emissor do transistor, e pra onde ela está indo. Está indo pra carga, ou pro resistor do emissor, aqui ó. Pro resistor do emissor, pra esse cara aqui. E aí, eu tenho as ligações, eu vou ligar os dois circuitos pra ver qual é a potência que o sinal vai ter na base, e qual é a potência que ele vai ter no emissor. Vamos lá. Na base, o sinal tem 466 µW. Uma potência bem baixa. Agora, no emissor, o sinal segue com 72 mW. Olha, de µW passou pra µW. De 466 µW pra 72 µW. Então, esse circuito aqui, ele não deu ganho de tensão, ele deu ganho de corrente, que se traduz no ganho de potência também. Tá? Então, isso aqui é um buffer. O sinal entra na base, sai no emissor do transistor. Em relação à impedância. A impedância de entrada do transistor é menor, porque a junção base-emissor é polarizada direto. E a saída, que é entre o coletor e o emissor, a impedância é maior, e depende do valor do componente que está aqui embaixo. Tá? Depende desse componente aqui, desse resistor. Tá, pessoal? Então, é assim que funciona o buffer. Então, o buffer é um transistor funcionando como coletor comum. Ele não dá ganho de tensão. A tensão entra e sai igual no emissor, igualzinha, com a mesma fase e tudo. Só que a corrente maior, porque a corrente entre base, entre o coletor e o emissor do transistor é maior do que a corrente de base. Então, pessoal, assim vocês viram as três formas que o transistor funciona como amplificador de sinais. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gostar do vídeo, dá um like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, ative as notificações. Aproveite os nossos cursos na promoção. Você pode comprar três cursos por apenas R$100,00 lá no Vimeo. Você escolhe o curso. Os links estão aí na descrição do vídeo. Você pode comprar por PayPal, PagSeguro, por cartão, por depósito. Aproveite a super promoção que está na nossa loja também. A cada R$100,00 em compra, você concorre à estação de solda, que nós vamos sortear no dia 23 de maio, na live do meu aniversário. Tá, pessoal? E aproveitem também o nosso treinamento com o pessoal da Versys lá no dia 25 de maio, no sábado. R$50,00. Usando o código que tem aqui no vídeo, você vai pagar apenas R$40,00. E vai conhecer o aparelho Versys. E vai conhecer o nosso novo trabalho também, em primeira mão. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.